Falando um pouco sobre os sinais clínicos que a gente observa em animais com hipertiroidismo, temos que esses animais chegam para a gente geralmente caquéticos, animais com histórico de perda de peso e caquexia, animais com escore corporal baixo. Tudo acontece porque existe um aumento da taxa metabólica. São animais que estão produzindo hormônios da tireoide de forma exagerada. E lembrem-se que os hormônios da tireoide são importantes para aumentar o metabolismo do animal. Então são animais que têm uma taxa metabólica exagerada, uma taxa metabólica acelerada ou aumentada. Esses animais então chegam para a gente com polifagia, eles comem muito e mesmo assim eles seguem perdendo peso ou estão no estado de caquexia. Uma massa em região ventrocervical do pescoço pode ser palpada em 90% das vezes. Isso significa que se vocês tiverem um gato, independente da idade, independente da raça, do sexo, independente do motivo que levou o animal ao consultório, é importante que a gente faça a palpação da tireoide. Se esse animal apresentar o hipertiroidismo, essa massa em região ventrocervical de pescoço, ela vai ser encontrada ou ela vai ser palpada em 90% das vezes. Geralmente são animais que estão alopésicos ou apresentam áreas de falha do pelo. Lembrem, a taxa metabólica está acelerada, o animal está com o metabolismo aumentado, a geração de calor endógeno é muito alta. Esse animal fica muito quente, ele sente muito calor, então ele começa a arrancar os pelos. Por isso a alopecia, de forma difusa, ocorre em todo o corpo do animal, mas há áreas de alopecia. Esses animais podem apresentar seborréia, pele fina, hiperatividade, alguns animais apresentam comportamento agressivo e a polifagia. De novo, é um animal que come muito, mas perde peso. Lembrem-se dos diagnósticos diferenciais importantes nessa situação. Diabetes mellitus é um bom diagnóstico diferencial para esses sinais clínicos, principalmente polifagia e perda de peso. O hiperadrenocorticismo felino, embora não tão comum, também é um diagnóstico diferencial para essa doença. A doença renal crônica, síndromes paraneoplásicas, também são doenças que podem culminar nesse quadro clínico. E por isso a gente chega no primeiro ponto-chave. Palpem a tireoide de todos os gatos. Todos os gatos que vocês atenderem. Treinem a palpação da tireoide. Para que a gente consiga reconhecer uma tireoide aumentada, é importante que a gente saiba como é uma tireoide normal. Como a gente sabe que animais mais jovens são menos predispostos a essa doença, Então palpem todos os animais. Os jovens, para a gente ter uma noção de como é uma tireoide normal. E os idosos, para a gente procurar esse aumento da tireoide. Vamos ver então um vídeo demonstrando como fazer a palpação da tireoide em um felino. No hipertireoidismo felino, em cerca de 80% a 90% dos casos, é possível de se palpar um nódulo ou um aumento de volume na tireoide. Portanto, é de fundamental importância que no exame físico dos felinos, a tireoide seja palpada. Palpem todos os animais, todos os felinos que vocês atenderem. Uma vez que vocês conseguirem reconhecer uma tireoide normal, fica muito fácil de reconhecer quando ela estiver aumentada, quando houver um nódulo nesses animais com hipertireoidismo. Na técnica de palpação da tireoide, é importante que o médico veterinário esteja atrás do animal. A gente vai elevar a cabeça dele. Tomem cuidado para não elevar demais a cabeça, pois a tireoide pode se esconder nos músculos do pescoço. Ao elevar a cabeça, a gente vai fazer esse movimento ao redor da traqueia. Caso o nódulo esteja presente, caso o animal apresente o hipertireoidismo, é bem provável que a gente vai conseguir palpar esse nódulo e a tireoide vai estar aumentada. É importante não palpar de forma exagerada a tireoide, ou palpar várias vezes, pois esses animais podem acabar desenvolvendo uma tireotoxicose, ou o que a gente chama de tempestade tireoideana. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, no Vete Profissional. Tchau!